Olha, vamos falar dessa história? A Sônia apontou muito bem. Sabe, Sônia, que você falou que por um tempo acharam que esse programa era da TV Globo, já tô dizendo que era da TV Globo, estava dando certo. O entendimento lá dentro é que desde a última reformulação essa atração desandou. E desandou de verdade. Não colou mesmo, né? Não colou, desandou pro público e eu estou falando do é de casa, pessoal. Trago novidades pra vocês de uma reunião super recente, reunião essa que não contou com os apresentadores, então já tô deixando claro que pode se tratar de uma notícia da qual os apresentadores não têm completa ciência ou não têm ciência ainda. Agora vão ter. Agora vão ter. E os detalhes, primeiro, garantir pra vocês, é uma fonte que já me ajuda há bastante tempo e trouxe essa informação ressaltando o seguinte, o programa de casa não vai ficar de forma alguma do jeito que está. Isso é uma ordem lá dentro e uma decisão tomada. O que vai acontecer daqui em diante? Eles ainda estão estudando qual vai ser a reformulação, mas a garantia que me foi passada é que a partir de 2025, o é de casa vai ter uma reformulação e as principais mudanças estão. Não só no conteúdo que eles vão rever, mas no time de apresentadores, como já era esperado. A gente sabe que o é de casa já foi comandado por um time de apresentadores que era muito querido do público, muito conhecido. Tínhamos André Marques, Ana Furtado, Thiago Leifert. Enfim, tínhamos um time muito legal e ainda assim a atração penava pra ter uma audiência na expectativa do que a Globo queria. É um projeto que desde que foi lançado nunca atingiu aquilo que a Globo esperava de verdade, apesar de comercialmente sempre ficar no azul, o que é muito importante na TV, a mistura de audiência e a parte comercial também. Tem que vender e ter audiência. Sônia, o que foi falado até aqui? A surpresa é um nome que hoje está na TV Record, que brilha os olhos da TV Globo e é um nome que a gente já desconfiava, porque a gente já viu uma participação recente lá na TV Globo e a gente costuma dizer, é aquela velha história, as pessoas acham que as coisas na TV, às vezes acontecem pela coincidência, vamos chamar fulana pra vir aqui, tudo é bonitinho, só pra fazer uma participação e ali acontece o famoso teste. E eu estou falando de Tiziane Pinheiro, gente. Tiziane Pinheiro é a apresentadora que nesse momento não recebeu uma proposta da TV Globo, então estou deixando isso bem claro, mas é uma apresentadora que nessa reunião de reformulação, uma reunião na qual está sendo discutido a troca editorial, a mudança de conteúdo, mas também do time de apresentadores, nessa reunião o nome de Tiziane Pinheiro foi fortemente levantado. Eles encaram que a Tiziane tem a mescla do que falta pro EdCasa e isso que vai doer em quem está lá. Qual que é a mescla? Carisma, o público gosta muito da Tiziane Pinheiro. E ela é natural, ela é espontânea. Ao mesmo tempo, eles pontuaram que quando é pra levar a sério, digamos assim, o jornalismo, quando ela tem que fazer lá, que não é uma parte dela hoje em dia, mas já aconteceu, ela mantém muito bem, que é todos os ingredientes que o EdCasa tem hoje. Ewwps.